Eita Mundo Bom, penúltimo capítulo. Candinho consegue descobrir onde Filomena e seu filho estão presos. Por que, Candinho? Por que, Candinho? Candinho, Candinho, Candinho. Levaram o nosso filho. O quê? Levaram o nosso filho, nosso bebê, Candinho. O filho deu. Levaram o filho deu. Hoje, penúltimo capítulo de Eita Mundo Bom. E segunda estreia sua nova novela das seis, Sol Nascente.